MÚSICA 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 Bem, galerinha, voltamos aqui, Roosevelt Potter, voltando aqui no jogo Dark Souls 3, continuando aí as aventuras, a saga dessa bela personagem aqui, que é a casca dos animes Besecker. É isso aí galerinha, então vamos partir para mais um boss, estamos quase chegando aqui né, no covil, aqui na porta do campeão Goon Deer. É isso aí galera, vamos pro campeão Goon Deer agora, mas lembrando a vocês da chinelada no joinha galera, aquela chinelada no joinha aí, bem dada, eu agradeço, agradeço demais galerinha, não esqueço da chinelada. Quem puder, chamar os amigos, compartilhar meu trabalho, para virem conhecer, se inscreverem, eu agradeço demais galerinha. Olha isso, e aí bicho? Tá quieto, ah, fala sério, deixa eu chamar ele para cá, chama ele para cá, porque senão vai vir o outro. Fala de ficar zãozão para lá e para cá maluco, oi, olha, eita nóis. Calma aí, nossa espada, essa espada, o problema dela é que ela é curta, é uma espada curta galera, então, às vezes é meio complicado, é meio complicado, até me perdi onde eu estou. Tá aí, eu me perdi aqui, ah, para cá, o problema dessa espada é que ela é curta galerinha, infelizmente, ela é rápida, mas olha só, é curta bichinho, então fica meio complicado, é meio complicado às vezes, de pegar os bichos galera. Opa, sem querer eu atirei, oi, caramba, para de atirar maluco, pronto, eu estou atirando aqui à toa, partiu, é uma espada boa, espada rápida, a da Henry, mas é aquela espada assim, curta média aqui, os bichos mais rápidos, né, tem mais vantagem de conseguir desviar e tal, mas vambora. Bom, mas isso já apareceu aqui, ah, fala sério, maluco. Pô, ela está indo para lá, chama ela para cá, vou botar a trela para cá, ela está indo muito lá para trás, ela vai vir não, né. Olha aí, que chatona, ela vai ficar atacando esse negócio até em cima. Caiu? Ah, caiu, mas não morreu. Puxa. Opa, ai não, tem dois caras aqui, ah, não, ela está morrendo, é, não vai dar para pegar aqui não, não, eu vou morrer galera. Ah, vou correr, vou correr, vou correr, ih, também estou morrendo agora, agora que deu muito. Puxa vida, ela caiu, não era para ter caído lá. Nossa, o bichinho aqui não está morrendo não, hein galera. Está dando um dano danado, hein. Essa maradeira aqui está bom não. Está dando um dano rasgado aqui. Pô, era para ter pego ela. Nossa, o cara com essa flecha lá de baixo. Ai caramba, o que que eu faço? Agora eu me ferrei, hein galera. Acho que eu me ferrei agora. Bom, meus flechas de eixo estão acabando. Eu vou ter que pegar mais. Felizmente, acho que não vai dar muito certo não. Eu vou tentar, ver se consigo pegar dela, mas eu quero que ela venha para cá. Porque para lá não vai dar não. Senão eu vou ter que chamar todo mundo. Ela já tomou o eixo. Ela não vai vir. Ah lá, vem ela. Deixa ela vir devagarzinho. Vou usar aqui, não vou usar isso não. Deixa ela vir devagarzinho. Olha lá, quero que ela venha para cá. Eu queria derrubar ela, mas esse maluco de flecha ali está me enchendo a paciência. Eu vou pegar ele de boa. Nossa. Eita, a luta está brava, galera. A luta está brava. Nossa. Saiu. Pronto. Morreu. Beleza. Oh, beleza. Morreu, galera. Nove êxtus. Será que vai dar? Campeão. Viu? Fiquei com oito agora. Eu vou fazer o seguinte. Vou voltar tudo, galera. Eu vou voltar tudo. Lá para a fogueira. Me recuperar. O que é melhor. Aí eu vou, passo tudo correndo aqui. Felizmente, eu não vou com oito êxtus, não. Prefiro voltar aqui para a fogueirinha. Bem melhor. Pelo menos o espírito sombrio morreu. Pronto. Bem melhor fazer isso aqui. E vamos embora. Vamos partir. Agora vai, hein. Ah, esse cara aqui me viu. Ah, vou passar correndo. Sai. Sai dele. Vou pegar você não. Vou pegar não. Vou pegar você não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos passar tudo correndo. Bom, daqui eu já pego esse cara. Ó. Agora é aquele maluco lá lançador de flecha. Vem, chatão. Você que também é furrião. Furrião. Ah, morreu. Furrião tanto, rapaz. Olha o saquinho dele. Olha isso. Coisa. Nossa, errei. Vamos lá. Beleza. Beleza. Agora é só pegar aqueles caras ali. Pegar esse doidinho aqui. Vamos lá. Ah, fica zãozando assim não. Eita nóis. Deixa ele parar porque senão... Isso. Fica parado aí. Senão vai dar ruim. Ih. Tá bom. Deixa eu tirar isso aqui que eu não vou precisar disso mais não. Vambora, galera. Vamos que vamos. Tá dando trabalho, hein. Tá dando trabalho esse lugar aqui com a casca. Tá dando um trabalhinho, hein, galera. Tá dando um trabalhinho aqui. Nossa, tudo um trabalhinho doido. Pronto. Vamos invocar esse camarada aqui. Ah, primeiro eu vou pensar aquele cara ali que ele vai ter paciência também. Então calma aí. Deixa ele já estar vindo mesmo. Deixa ele vir aqui. Vou pegar ele. Pronto. Pronto, galera. Agora vamos partir pra ele. Campeão Gundir. Campeão Gundir, hein. Tenta dar uns parrys. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, hein, galera. E a parry. Eu não sou muito bom em parry, mas... Vambora. Vambora. Primeiro eu vou usar aqui. Lágrima. Dá um pouquinho verde. E passar aqui um negocinho. Vambora. Vamos ver o que vai dar. Vou ver o que está dando ruim e eu paro. E já deu ruim. Eita, nóis. Eita, comecei mal. Acho que eu nem vou continuar de pelry. Continuar nada. Vêga de pelry. Tentei dois. Não deu certo. Não vou mais, não, bicho. Vamos na pancada mesmo. Vamos. Eita, vai. Eita, vai. eu quero passar um srall na mão bicho, vai para lá vai, vai lá para o cara lá maluco o cara aí ó maluco, vai nossa pega de longe vamos lá bicho vai bicho vai bicho tá tá que mentira eu disse que bicho tá no trabalho galera olha até agora eu gosto do meu trabalho mais do que a dançarina quase matando, morrei ajuda que se matou galera deu trabalho hein agora é um boss que deu mais trabalho galerinha aí a casca eita nós deu trabalhinha aqui hein fasezinha trabalhosa é isso aí galera então derrotamos mais um boss né com a ajuda do nosso querido companheiro amiguinho ali e no próximo a gente volta então fui galerinha valeu tchau 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 tchau